Não é hora de você parar, não é tempo de ficar chorando Não é hora de se entregar, não é tempo de ficar prostrado Promessas e milagres irão acontecer No tempo certo Deus está cuidando de tudo Vamos lá Vamos lá, tudo bem, eu entendo os teus questionamentos Está doendo, está sofrendo, mas escute o que eu vou te dizer Deus não dá pra gente uma prova maior do que possamos suportar Eu amanhã será melhor que hoje Vamos lá Teu amanhã será melhor que hoje Teu amanhã será melhor que hoje Viverás caber O que Deus irá fazer Teu amanhã será melhor que hoje Quantos recebem essa palavra que podem dizer? Não é hora de você parar, não é tempo de ficar chorando Não é hora de se entregar, não é tempo de ficar prostrado Não é hora de se entregar, não é tempo de ficar prostrado Não é hora de se entregar, não é tempo de ficar prostrado Não é tempo de ficar falado Tchau, tchau.